Bom meu parceiro, só quero lhe fazer uma pergunta Você lembra desse modo do From Fire? O que? Como? Uma matina me sono alzato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Uma matina me sono alzato Eu trovato lindas Oh partigiano, volta-me via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano, volta-me via Que me sento de morro É meu mano, esse modo tá dando vários prêmios Estão falando que vão dar até diamante Eu tô passada, chocada Meu Deus Oxi, tá pitando, contagem regressiva Oxi Vai, comprei um Oh parceiro, que modo diferente Oh Que isso Oh, tem coisa de ponto Trezentos mil ali Ou trinta mil Trinta mil ponto Tem que acusar trinta mil ponto Primeiro Não sei Oh, coisa de A brisinha do lobby Calma, calma Tem que matar o povo, velho Calma, matei, vai Eu não sei se é Tem que matar agora Vai, mas tô matando, tropa Oh coisa, rapaz Será que é aquilo ali da diamante? Calma, já, já eu testo Oh Mano, não sei como é que funciona não, tropa Será que eu tenho que Calma, calma, calma Ai, ai Ixi, não tem nem kit, ó Será que eu tenho que chegar no meio? Calma Vou matar aqui, ó Oxi, o cara tá revivendo Calma Não morri nenhuma vez ainda Calma Ah, mano Oh, meu time tá com outros pontos Ah, vai pegar dois agora Oh, tropa Agora eu nasci em outro lugar Mano, que modo é esse, rapaziada Agora nós, ó O nós é do laranja, será? Será que eu tenho que pegar aqui alguma coisa deles? Vai, eu vou ficar aqui, ó Contagem regressiva para Ó, ativou alguma coisa Calma, ativou alguma coisa Ah, morri, tropa, ó Ixi Menos cinquenta Ih, rapaziada Mano, calma, calma Eu sou do que time aqui? Eu quero ver Ah, eu sou do azul, velho Ah, então eu tô perdendo, tropa Só tô com mil Ah, dois mil agora Um do outro time Capturado Ah, tropa Eu não sei se eu tenho que fazer Será que eu tenho que ficar aqui no meio, rapaziada? Ó, vai ficar aqui, mano Resta Oxe, que modo é esse? O diamante, tropa Parece daqui a virgem do lobby Aí, ó Nós tá com três mil E ele tá com quatro, vai Acho que tem que matar eles, né, mano? Pra ganhar mais pontos É, eu vou pular botando Toma na cara Ó, pulei Menos Ué Pô, pai Tirei nada, doido Eu também Esse cara tá voando ali Ó, vai tomar seu mundo Ó Calma Tomou na cara Caralho, o maluco é bravo Bom, calma, calma Nossa gente não tá ganhando Vai ativar lock Seis mil Ah, perdendo o mesmo trezentos Ai, ai, ai Não tem kit Calma, calma Eu acho que eu tenho que ficar aqui perto do meu coisa Ó, proteger Hum, eu acho que eu tenho que proteger isso, rapaziada Calma, calma, calma Eu tenho que proteger, né Tem que proteger Ó, nove mil Nós tá com nove mil Ai, papai Calma, vamos ficar aqui no meio Acho que tem que proteger isso, ó Resta Dez mil Uxi Tem que chegar entre... Ó Se for por isso daqui Nós vai chegar primeiro Que nós tá com quatorze mil Quatorze, boa Vamos botar mais um aqui Eu acho que vai subir, ó Calma Calma Toma Misericórdia Ah, ganhamos Não acredito que estou vendo isso Ganhamos, rapaziada Aê, mano Ah, ganhamos com trinta mil pontos É mesmo, tropa Quem chegar trinta mil pontos Vence, ó Ai, papai Apaixonei Mano Rapaziada Eu não sei o que eu confio, mano Eu só matei Rapaziada Deixa nos comentários, mano Você entendeu Mais ou menos No que esse modo Porque Não entendi Foi nada Rapaziada O bunker vai trocando de mapa Vai pegar cá mesmo O bunker vai trocando de mapa Rapaziada Nós tava na onde? Nós tava em... Coloque Agora nós já tá aqui, ó Olha que da hora, rapaziada Boa, boa, boa Mudou, véi Mudou, vai Tem que desbloquear Tá meio pronto Primeiro Vai, vai Vai, filhão Pô, bom, meu time Pô, meu time Sobe, sobe Vai, desbloquear Vai, vai, vai Meu time Pô, meu time Olha, a cuta regressiva Para ativação Ativamos, ativamos Ativamos, eu acho Ó Ó Aí Calma, rapaz Ah, matei Nossa Clipa Ó, peguei um pontinho Que tava no chão Matei mais um Nossa, meu nome Nosso time vai ganhar de novo Mas é a lenda Calma, vou pegar essa moedinha aqui Matei mais um Ó, essa carta é boa, hein, rapaz Pô, essa carta tá bem afiadinha, hein, rapaz Dominamos, rapaz Dominamos o território dele já, mano Esquece Dominamos o território Vamos Vamos Matei mais um Matei mais outro Que isso, rapaziada Olha, nós tá com seis mil pontos já Ah, o cara tá lá no nosso, ó Tá no nosso Ou é Meu time É, meu time Socorro Socorro Calma, calma Acho que nós já ativamos tudo Calma, mano Essa carta tá boa Pô, essa carta aqui tá bem afiadinha, meu mano Vai, vai Vamos invadir o território dele de novo, filho Vai, vai Vamos Oh, oh Matei mais um Calma Matei mais um Eita Isso aqui é regedite Aqui não tem condição, não Precisa a ciência Respeita Respeita a ciência, ó Matei mais outro Pega a moedinha dele Pra ganhar dinheiro, né Porque fala que aqui dá dinheiro, mano Agora não sei como vou Ah, morri pela primeira vez Eita Oxi 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 Bugou, rapaziada Oxi Mano Mano, é isso Mano, eu fui pra baixo Do chão Vai, vai ativar Mas vamos ativar, então Matei mais um Ai, rapaz Quero me matar, rapaz Ah, calma aí, rapaz Ah, morri, tropa Perdemos Ah, nasceu aqui do lado Nasceu do lado Nossa Vai dar certo Nasceu do lado Ah, mudou Mudou Tá lá atrás agora Matei Vai, ativa Vai, vai, vai Vai Porra É isso Nossa, jogamos muito Jogamos muito Respeta meu time, rapaziada Minha do mundo Cadê, calma Calma, agora Acho que tem que esperar A contagem, né Ah, eu gostei de AK Porque eu sou... Ih, rapaz Ah, tem como ficar com duas armas Nem sabia, rapaziada Calma, acho que não tem que ficar aqui na base B, né Quero saber do meu dinheiro, rapaz Boa Boa Pega a moedinha dele Vai, fica tranquilo Fica aqui, ó Ganhando a linha de uma fumaça É isso, boa Vai, vai Vamos ficar aqui cooperando, rapaz Bora cooperar aqui mesmo, ó Hum, torreiro foi Ó Boa Ah, vai Menos mil Ah Ah, rapaziada Como tava perto, ó Menos mil Opa, que sacanagem Tropa Calma, calma, calma Ah, rapaz Tu quer ser vermelho? Toma Ah, rapaz Você quer cá, pá Toma Homem ali Ó o cara Homem-Aranha Sem se dar Ah, ué Ué Ah, tropa Perdemos, rapaz Será que é esse dinheiro? É, sei não Apesar do seu vídeo Se você gostou, rapaz Deixa o seu like Inscreva no canal E falou Valeu Fui